Olá pessoal, estou de volta. Eu tive que fazer aqui o vídeo dos supporters gemas. Muitos de vocês me disseram, é porque eu cometi um erro as gemas de bom até o level 20. Só rapidinho, eu cometi um erro porque eu lembrei-me da mensagem do Chris Juizmo quando apresentou e ele falava que as gemas podiam até o level 20. Ele provavelmente enganou-se porque depois quando saiu a apresentação das gemas no fórum, está aqui bem referido que o que é 5 de máximo. E no vídeo anterior eu tinha falado que ia até o level 20 e portanto muitos de vocês corrigiram-me. Então vamos lá fazer o vídeo agora desde o início. Sem erros. Estas novas gemas que vão poder dropar a partir da próxima liga do 3.9, elas vão dropar nos bosses da endgame. Os 9, 5 bosses que vão substituir o Shaper e o Elder vão poder dropar estas gemas Support Plus, que são gemas que só podem ir até a level 5, mas que demoram muito tempo a upar. Elas dizem que a level 5 em termos XP é equivalente a uparem uma gema para a level 25. O seu poder também. Então quer dizer que são gemas muito poderosas e que vocês podem ir buscar e que não, para além de algumas delas não serem apenas mais poderosas que as versões originais são também, têm bónus associados. Então vamos ver. Spell Echo que é uma das gemas super utilizadas em quase todas as builds do Spell. Ela vai ter aqui um aumento de cac speed brutal. 5% maior cac speed a level 5. Ela vai ter uma punição maior de dano, 15% no skill suportado, enquanto a original tem 10. Mas depois tem aqui um bónus muito forte que é 19% de chance de o ataque que é repetido do spell, o spell que é repetido o skill que é repetido dar double damage. Então quer dizer que vocês, é 19%? É mais ou menos 1 em cada 5 ataques spells quando são repetidos então o efeito do Spell Echo é repetir um spell essa repetição dá o dobro do dano. Então o Leo Nalaim falou-me sobre um grande exemplo é para vocês terem 5 espectros se vocês tiverem 5 espectros quer dizer que existe um espectro em média que vai estar sempre a dar double damage. Já para não falar do aumento do cac speed tem ali uma penalização 5% de dano ok? Mas depois tem este bónus de cac speed e de more damage para um dos 5 espectros então é um aumento é realmente um aumento de dano brutal na bossa build e toda a gente vai querer ter esta build esta gema depois temos o o spell cascade o spell cascade é estranho porque parece que a gema está igual ela vai até level 5 aqui na descrição não me parece aqui nada de muito diferente porque temos aqui o 21 last damage tal como a original temos o 16 last area of effect tal como a original a única coisa que muda aqui é a qualidade a qualidade está ali 10% area of effect e 10% spell damage o spell damage não tem na original e a última linha diz que supported area of effect skills also affect areas in front front and behind target area o que na gema original diz exatamente a mesma coisa front and beyond portanto ou isto tem uma gralha ou está a faltar aqui algum texto ok depois o blasfemia blasfemia é uma gema muito usada para vocês basicamente castarem cartas automaticamente e ela agora vocês podem ver que só a level 2 ela já tem mais área do que a gema original a gema original a level 20 dá 76 esta a level 2 já dá 82 isso é muito importante é um aumento muito grande de área e isto faz com que nós conseguimos pôr as nossas cartas principalmente para quem quer usar o blasfemia para cartas defensivas e quer que a cartas por exemplo o temporal se despegue o mais longe possível para os monstros começarem a ficar lentos o mais longe possível é uma grande melhoria e toda a gente vai querer ter esta gema depois com o penetration eles mostram a level 5 portanto no máximo no máximo ela já dá muito mais do que a original a original dá 37 penetração no máximo esta dá 42 42 penetração é um aumento grande e depois tem ali suporte a skills 20% em critical damage que também é um aumento para a qualidade que basicamente duplica passou de 0.5 por cada qualidade para 1 depois temos o greater multiple project é outra gema que toda a gente vai querer e próxima liga que é de arqueiro vai haver muita gente a jogar de arqueiro e vai querer esta gema portanto vocês podem ver logo ali que a grande diferença é que tem um projétil adicional a gema original tem 4 projétil adicionais esta vai ter 5 portanto isto é daquelas que toda a gente vai querer ter e eu estou super curioso em ver qual será o preço que ela vai ter a qualidade aqui também aumenta duplica depois temos o fork o fork é mais de uma gema que levou um bónus brutal vocês podem ver que a level 1 ela tem um fork adicional adicional time portanto ele repete-se uma vez adicional o que é uma melhoria brutal para o clear speed e toda a gente que usa fork vai querer ter depois temos o add cold damage que é uma gema que teve uma melhoria brutal cold damage é quase eu diria que é quase meta nos arqueiros e na próxima liga muita gente vai estar a jogar e muita gente vai querer ter esta portanto o greater multiple e esta gema vai ter uma procura insana na próxima liga reparem que para além da level 5 o dano aumentado de uma forma considerável reparem que o original é 254 de máximo e esta é 341 de máximo é uma melhoria 90 mais de dano é loucura mas não fica só por aqui porque ainda tem ali mais um level of supported cold skills gemas é uma melhoria nesta gema brutal e toda a gente mais uma vez vai querer então se vocês quiserem upar upem esta gema que vai dar muito dinheiro depois temos o elemental damage 8 attack vocês podem ver que também foi uma melhoria passou de 54% more para 59% more mais uma vez a qualidade também aumentou ok portanto é uma gema que basicamente vai dar mais dano temos uma melhoria de 5% de more damage se tiverem a usar a supported plus o multi strike tal como tal como o spell tal como o spell eco vocês podem ver que é muito usada vai ter uma melhoria grande ele vai repetir de 2 para 3 repetições ok o multi strike original dá 2 repetições esta vai passar a 3 repetições então vocês vão dar mais dano e a terceira repetição ainda dá mais dano ok vocês podem ver que na original a primeira repetição dá 22% more vai passar a dar 20 a segunda dá 44% more vai passar a dar 40 portanto é um bocadinho menos mas depois vai ter um adicional que dá 60% more então arrebenta completamente as contas e dá muito mais dano que a versão original um certo ao qual é exatamente a mesma coisa o certo ao qual vai passar de bater em 2 2 monstros adicionais que estejam perto para passar a bater em 3 o que vai aumentar bastante bastante o dano total e vai ser uma melhoria brutal e mais uma vez ele mostra aqui a qualidade de 11 level 3 não dá para ver a qualidade está aproximada a qualidade também a qualidade também parece que também aumenta ok e é isso galera espero que tenham gostado peço desculpas peço imensa desculpa pelo erro vocês estão a ver aqui a mensagem amanhã vai haver um podcast se vocês ainda conseguirem ver o vídeo antes do podcast vamos bater um papo sobre as gemas anunciadas para a próxima liga as novas gemas anunciadas vamos bater um bocadinho de papo sobre aquilo que nós sabemos tentar falar um bocadinho mais em detalhes sobre algumas builds possibilidade de novas builds espero que gostem não se esqueçam de deixar esse like e mais uma vez peço imensa desculpa por ter que ter retirado o vídeo porque realmente eu tinha cometido um erro influenciado pelo Chris Wilson e não era certo deixar aquela informação ok pessoal grande abraço e até a próxima fui e aí Obrigado.